Antes de começar esse vídeo, pera aí que o Drizzy tem um recado pra vocês, mano. Atenção você aí, ligadinho, aqui no vídeo do Patife, a gente criou um grupo no Facebook, isso mesmo, um grupo de Rainbow Six. É só você clicar aqui, link na descrição, melhor grupo de Rainbow Six do Brasil no Facebook. Lá a gente mata a recruta, lá a gente aceita os batatão, você será muito bem-vindo, clica aí. Ó, não é o grupo do Drizzy e do Patife, é um grupo de Rainbow Six, certo? A gente viu lá no Reddit, tem um monte de Mane e tal, a gente quer ver os Mane e BR também. Então se tiver Mane de Rainbow Six, tiver um vídeo da hora que você fez lá, tiver ideia pra vídeo, entra lá. E divulgar sua live, enfim, grupo de Rainbow Six, link na descrição, é nóis. Beijo, Drizzy, dá um beijo aqui, ó. Vou fazer carinha aqui no Patife, ó. Não falem isso não, não vou lá no Twitter dele não. E nem falem também que a gente ficou aqui falando da treta, tá ligado? Tipo, ah, tá, o Drizzy e o Patife falaram que vocês tretaram, não falem isso também. Precisamos encontrar o refém. Ó, mano, ó, tem uns caras ali que tão como? Tão curtindo a zoeira ali no grupo. Já me chamaram de batata, mandaram comida pra você. Ó, o Regrafica é level 41, hein? Já vamos começar aplicando a regra do Recrutinho. Já, já vamos. Isso aqui veio da página aí. Ah, pau no cu, que a regra do Recrutinho, isso aqui vai pra você, querido. Coisa de babá-uva de YouTuber. É, não, isso aqui vai pra você. Tô tudo bem, querido. Pô, vocês são o maior babá-uva de YouTube. Patife, por que não pode pedir salve? É sério, porque aí o chat da live fica um caos, fica um monte de gente pedindo salve, eu não consigo salvar ninguém e eu não consigo ler os comentários legais. Não, é, salve, salve, mano. Faz sentido. Faz sentido. Imagina, tem 1.500 pessoas vendo a live. É, mano. Não, é bagulho que não... Ah, enfim, confia em a gente, salva uma bota. Tem que jogar na rua? Opa, opa, pera aí, Patife, a gente esqueceu de um negocinho, então... Ih, onde, onde, eu tô muito longe dele, você consegue finalizar isso aí pra mim? Consigo, eu consigo. Eu tô indo lá. Ih, eu fui marcado. Putz que pariu, eu vou levar, vou... Ih, eu tô muito batatão aqui, que eu tô zoando. Eu vou tentar chegar nele. Ele tá fugindo de mim, Patife, ele tá fugindo de mim. Não, persegue, persegue ele, persegue ele, persegue ele. Eu tô dando um swatch aqui pra ir atrás dele. Caguei, se tem inimigo, caguei pra tudo. Eu tô indo atrás do cara. Ah, ele tá em cima do prédio, mano, caralho. Ele vai ter que descer. Calma aí, Patife, calma aí, Patife, vai ser agora. Ele tá circulando a clarabóia ali. Aí, morreu. Boa, Drizzi. Ih, rapaz, morreu. Ele morreu, gente, vocês viram aqui? O que aconteceu? Foi de cima, foi um raio. Nossa, eu sei o que foi coisa desses youtubers. Babaúva de youtuber do caralho, Drizzi, ridículo. Nossa, Drizzi, você estraga esse jogo, sério. Oxi. Tava esquecendo mesmo. Será que ele tinha noção de que ele... Ele tava correndo, né? Ele tava correndo, ele tava correndo. Ele vai mandar penderro. Ah, não, mano. Os caras já entenderam que a regra do recruta não tem perdão. O cara falou que vai dar um dislike no seu canal. Não faz isso, querido. Patife, Patife, Patife. O feed, Patife. Oh, garoto. Aí, Cidrezinho, BR. Show. Vem pra minha mão. Voltou minha pokebola. Diz que eu nem tô de edge. Oh, caralho. Tomo muito batata hoje, velho. Meu Deus do céu. Mais um não, mais um não. Mais um não, Patife. Mais um não vale. Mais um é pau no cu desse, né, Patife? Mais um o quê, Cidrezinho? Ah, mais um é mancada. Mais um é mancada, Patife. Vai ficar matando todo mundo assim com a Twitch. Pelo de pau no cu. Você não vai entrar aqui mesmo? Onde tá alguém de novo? Matei. Acabou. Gente, aí, ó. Matamos o recruta, ganhamos, entendeu? E o pessoal fica reclamando. Não, é foda mesmo. Você precisa do youtuber aí. Ficou humilhando os outros, matando na Twitch. Depois eles matam o recruta. Ficou comendo em lives. Não sou do pau no cu. Nossa, tem um cara que chama Mídio Matador aqui. Eu fiz o comentário dele só. Não tô pedindo o jogo. Só falei o nome do jogo. Vai se meter com o outro. Vai dar meia hora de bunda, trouxão. Nossa. O som do jogo tá alto. É só aqui. Tá alto mesmo, gente. Pra eu escutar o som. Ó, o Duduzerinho perguntou quem é o maior gamer de LOL. Quem esse daqui é, mano? É o Faker, não é? Você conhece o Faker, ó, Castanhari? Não. É porque ele deve ser meio fake. É assim que a gente encerra o Mane, galera. Acompanharam agora aqui o encerramento de um Mane. Portifique a sala. O que que são Mane? Tipo, de carinha são? Adoro Mane. Ah, esse Driss é muito boçal, viu, mano? Jame, pode ativar, jame. Pode ativar, jame. We don't like jame, jame, jame. Caralho, não acerta um carrinho agora. Tretaram mesmo? Tretamos, galera. Mas não fica explanando muito essa porra aí, não, galera. Na moral. É, não precisa falar pro Stereo que a gente tem uma foto do pintinho dele que a gente vai divulgar. Não, 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 não. Não arrasta não, Driss. Sabe por que, Driss? Os caras vão lá zoar Stereo. Ele já falou que não gosta dessas brincadeiras e tal. Chega, né? Tretas chatas. Se ele quer jogar lá com os amigos de verdade dele, deixa ele jogar, caralho. Não, deixa ele lá, mano. Pode ir pra mesmo. O mundo dá voltas. É, o mundo dá voltas, né? Acho que é bom ele ter sempre recordação. Se você não fala aí, meu querido. Ah, por que eu fiquei aqui dentro com esse bando de batata? Estou me sentindo numa feira aqui, de tanta batata aqui. Ó, eu fiz um roxinho aqui que bonitinho. Vou fazer uma sobrancelha. Fizou uma balaclava. Fizou uma sobrancelha na balaclava. Fez outra? Deixa eu fazer um narizinho. Deixa eu fazer um narizinho. Vai, vai, vai. Faz um narizinho. Vai, vai. Porra, mas esse nariz quebrado aí, mano. Ah, porra! Parece do popó, velho. Ah, desculpa. Mas tem que ser meio tortinho mesmo. O nariz é assim. O nariz não é simétrico. Filha da puta. Ah, eu vou arrumar esse nariz. O narizinho de porco. Aí, Pati. E agora? Parece o porquinho do Angry Birds. Aí, ali, ali. Atrás, Pati. Vai atrás, Pati. Já deveu primeiro, já. Batatão. Era... Era... Sled, esse? Era. Ô, Delis, vem cá. Eu vou fechar essa porra aqui de novo. Toma, querido. Fica à vontade. Eu peguei o... A minha capa de super-herói. Agora eu vou pegar e vou sair por aí. Ó, o Facebook tá fazendo barulhinho agora. Quando tem atualização. Fica fazendo ping. Sempre... Sempre tem, mano. Tem que te ativar. Caralho. Ô, Delis, tem um cara na janela. Não dá cara aí, não. Eu sei que você se recorda de... Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Do outro. O cara na janela. Do outro. Ah, filha da puta. Ele tá comendo o pixel. Caralho. Deixa ele pôr a cara aqui, ó. Vai ser só uma na mente, entendeu, irmão? É assim que nós tá. É bem assim que a gente tá. Tô na hora de dar nossa balaclava. Deixa eu atirar a cabeça. Ah, batatei. De novo, chega. Chega, eu tô muito batatão. Ó, abriram a porteira. Abriram a porteira. Abre a porteira. Eu tô precisando de dar a volta, mano. Você consegue, Delis, dar a volta? Aqui, ó, bate aí. Vamos dar a volta aqui, ó. Vai lá, vai lá, vai lá. Eu vou segurar aqui a janelinha. Ó, na escadinha, na escadinha. Não me viu, não me viu. Ih, ele me viu, rapaz. Ih, mas não adiantou nada. Ah, ele veio um. Puta. Driz, youtuber batatão. Youtuber, maior batata do Brasil. Melhor batata do Brasil. É um só, os caras estão trocando tiro com ele. Seria, então, Potentube? Potentube. Eu vou pular. Se o cara não estiver aqui, eu vou ficar muito bolado. Tá sim, rapaz. Boa, querido. Boa, querido. Vou até comer mais um nugget. Patrícia, você podia botar com a série de desafios no Rainbow Six, né? Bom, se vocês mandarem um desafio legal, eu e o Driz, como vocês vão fazer, querido? Eles querem só vocês, não pergunto. Ah, mas o Driz me ajudinha, né? Desafio em duplinha é tão divertido. Ô, Meltdown, libera aí essa. Boa, garoto. Nem pra você pedir. Lindo. Dá um beijo. Ô, mano, a galera tá falando que eu tretei com vocês aí. O que que tá acontecendo? Não, sério, não, sério. Não, tudo bem. É assim, é assim. Não, a vida continua. Galera, é mentira. O Patrícia é meu melhor amigo e o Driz é meu segundo melhor amigo. Vixe, olha, Driz. Até aqui você é vice. Não, beleza, beleza. Vai, trata ele bem agora, Patrícia. Vai. Eu te amo, Staron. Agora, só porque ele tá em live. Mano, baixem o Trackmania Beta aí. Adoro o Trackmania. O Panetone mandou aqui? Não, eu tô tretado. O Panetone mandou aqui? Pra nós? É beta, mano. É daí, eu quero que ele dá beta. Foda-se. Não, mas a beta é free. Pô, Panetone. Ah, o Panetone é mó vacilão, velho. Isso é real. Não, não, não. A gente não quer ninguém lá falando pro Panetone que ele não dá beta de Trackmania pra nós. Não vai lá falar pra ele, não. Ele vai ficar triste e tal. Não é pra falar. É, não vai, gente. Não vai falar pro Panetone que tá tretado com a gente e tal. Que ele deu uma mancada com os moleque. É, que ele não manda aqui. Que o carrinho fica atravessando. Não, que ele não joga mais. Você percebeu que o Panetone não joga mais com a gente? Vocês perceberam? Não, então. Ele virou estrela, né, mano? Nossa, tá muito, velho. Prazer, um beijo. Caralho. Caralho, que porra é essa? Que susto, filha da... Nossa, mano, eu pulei, velho. O cara tá olhando pra minha cara aqui, mano. Nem tirou em mim. Acho que o cara levou mais susto que eu, mano. O cara nem se mexeu. Tô em choque. O cara tá esperando a pessoa ali. Um pequim choque. Tia, vem cá, sobe, sobe, sobe. Não vai, não. Só pra garantir que não tinha ninguém. Pegar a nossa bunda. Mas não dá de baixo, né, querido? É, então, mas vem aqui que tem um spot aqui, ó. Que você vai chorar de alegria. Manda aí. Ó, mira, mira pra lá, ó. Mira pra lá, na direção que eu tô olhando aqui. Vai, 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 vai. Não, fica mais pra cá. Senão você vai mirar na... Isso aí. Boa. Aqui, vai. Opa, peguei. Caralho, metou no surco, velho. Essa foi muito boa. Dá até vontade de descer aqui, né, louco? Foda-se. Eu vou descer no elevador. Já desci, o cara me viu, mas não teve... Ah, morri, mano. Eu ia xingar o cara de batatão, o cara me levou. Essa porra que não vara, né? O cara varou. Eu não, filho da puta. Patife, batata, com time batata, contra várias batatas. Patife, o que você acha que tá acontecendo da política no Brasil? Faz um vídeo. Cara, eu... Ah... Honestamente, eu não vou me meter em política. Não é difícil, não dá pra conversar sobre política. Ah, era Doc? Sério que era Doc? Filho da puta. Não tem como conversar sobre política. É só como tretar sobre política. Essa é a real. Inimigos eliminados. Eu não entendi nada agora, mano. Eu tô mentindo de quem, velho? Ah, ele tava no cantinho esquerdo. Você ganhou? O dirigente ganhou? Aham. Pão de batata. Viu só? Tudo é mentira e os caras acreditam. É, realmente, eu achei que o povo lá na comunidade não gostava da gente. Caralho, mano. Eu tô com todos os moderadores aqui. Tá o Will, tá o Killerado, tá o Killer Shadows, tá o... O Bilado e tal, o Vitinho. E tô com o Isaías aí, subscriber. Muito obrigado a todos vocês que fazem dessas lives cada vez melhores. Não, mano. Eu abri a live 3 horas da tarde. O Eduardo já tava moderando. Ele tá aqui até agora, mano. Um... 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 Um...